Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia, sabador, sabador, hoje é dia da nossa live. Estaremos com vocês pelo Instagram e também pelo YouTube, às 16 horas, você não pode perder. Hoje vamos estar extraindo o gel da babosa, olha que maravilha, essa nossa casca da babosa aqui, é da minha plantação, olha essa coisa linda. Vamos estar extraindo aqui, qual conservante usar no gel da babosa, depois que você faz e virar o extrato glicólico da babosa, qual conservante usar? Tudo isso vamos estar falando aqui na live, sobre a água destilada, o que é a água destilada e a combinação da água destilada com o álcool de cereais, o que vira? Base para perfume, base para aromatizador de ambiente, tudo isso vamos fazer aqui com vocês na nossa live, hoje, às 16 horas, você não pode perder. Ah, e tem novidade, vai ter sorteio, certo, vai ter sorteio, além do sorteio, só para quem estiver assistindo a live, vai ser disponibilizado o link da nossa loja, só no momento da live, entenda bem, só para quem estiver na live, vai ser disponibilizado o link da nossa loja, todos os nossos produtos, todos, Lauril 70, Lauril 27, Amida 90, Triadine Conservante, Nipagin Conservante, todas as nossas matérias-primas com 20% de desconto, é isso mesmo, 20% de desconto, só para quem estiver na live, só para você que estiver assistindo a live conosco hoje, às 16 horas, você não pode perder, vai ser muito assunto, como ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, vamos estar com vocês pelo Instagram e também pelo YouTube, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp ainda, o link está aqui embaixo para você entrar e fazer parte, o link de espera para a nossa super live, todo sábado, às 16 horas, você que já está no nosso grupo, você vai receber o link em primeira mão, você já está no grupo, vai receber o link em primeira mão da nossa live, hoje, às 16 horas, até lá!